Oi gente, eu vim mostrar os produtinhos que eu uso no meu cabelo pra deixar ele impecável. Primeiro eu uso esse da Dabelle aí, de abacate, esse pré-pull, né? Eu passo ele, deixo uns 5, 10 minutos e aí eu vou e lavo com o shampoo. Eu tô usando esse shampoo da OX, ou Ox, não sei como é que se fala. Dizem que essa marca é muito boa, né? E eu vejo sempre nos salões que eu vou, então realmente deve ser bom. Eu também sempre compro essas ampolas, cada semana que eu vou no mercado eu compro uma diferente. Eu também uso essa máscara aí da Ciaj, ótima de hidratação. Eu tô até pra comprar as outras dessa linha, né? Da Ciaj, da Eudora. Tem de cauterização, tem de nutrição. Eu também uso óleo de argã, né? Todo dia eu passo um pouquinho nas pontas, na hora de dormir. Eu vi que é muito bom pra poder encher o cabelo. E eu tô usando essa caratina líquida aí, que é pra reconstrução, né? Eu uso óleo de coco também, dia sim, dia não, no cabelo, à noite. Eu amo passar óleo nas pontas à noite, hidrata bastante o cabelo. O cabelo fica impecável. E também eu tô usando essa máscara aí, da Morte Súbita, da Lola, muito boa, gente. Só que ela é de hidratação também, né? Então eu tô com duas máscaras de hidratação, que é essa da Lola e essa aí da Ciaj azul. Então eu tenho que comprar agora nutrição e uma de reconstrução. Mas como reconstrução, por enquanto, eu tô usando essa caratina líquida. Então é isso, gente. Esses são os produtinhos que eu uso pra manter o meu cabelo desse jeito. Gravei um vídeo pra vocês verem como tá o meu cabelo. Agora eu fiquei morena iluminada, né? Meu cabelo tava preto. E, gente, sério, meu cabelo tá surreal de lindo. Ainda mais com esse corte repicado. Nossa, tá impecável. Sério, dá um trabalhinho em fazer cronograma capilar, passar óleozinho, nananã. Mas, sério, gente, o resultado é esse aí. Cabelo impecável. Então, eu tô também pra comprar aí mais uns cremes, né? Da Ciaj, da Eudora. Depois que eu comprar, eu vim mostrar tudo aqui pra vocês e explicar como que eu faço o meu cronograma capilar. Tudo certinho pra vocês. É isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com a amiga que também quer cuidar dos cabelos. Ativa o sininho pra não perder nada. E não esquece também de me seguir no Instagram. Beijo, gente.